Bruxido ou não, conforme diz o Zeca, agora comer é luxo. Zeca Romão em Parece que é luxo. Aplausos 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 É o dos céus, o bom cozinhar, é o dos céus, e agora comer, é o dos céus, a mesa sentada, é o dos céus, tem pouco de escaneiro, tem que ter dinheiro, parece, é o dos céus. Já não há trezentas bandeiras diferentes que se comer macalhão, há duas ou três filetes, pastéis, servidos só no balcão. Já não há travessas, cainhas imensas, postas da mesa a portar, há nossos pratinhos, cachorros, praíros, o tempo tem que rejuvenar, e agora comer, é o dos céus, a mesa sentada, é o dos céus, o alheio guardará, é o dos céus, o bom cozinhar, é o dos céus, e agora comer, é o dos céus, a mesa sentada, é o dos céus, É o dos céus, tem pouco de escaneiro, tem que ter dinheiro, parece, é o dos céus. É claro que ainda a vida não finda, há outros bons restauro. Não é um mistério, só falta dinheiro, para se comer, como da tente, vai gente meter, sempre quisero correr, e moisTV, até com o dinheiro, não há um mistério, mesmo comer, é o dos céus, a mesa sentada, é o dos céus, e agora comer, é o dos céus. A mesa é sentada, é um dos céus, o amigo abandonado, é um dos céus, o bom cozinhar, é um dos céus, e agora comer, é um dos céus, a mesa é sentada, é um dos céus, é bom o desquerido, tem até dinheiro, parece que é um dos céus, é um dos céus. Agora comer é um dos céus, a mesa é sentada, é um dos céus, tem até dinheiro, parece que é um dos céus.